Hoje a gente vai ter um assunto tão bacana pra falar. Hoje a gente vai falar, vocês me pediram muito pra trazer esse assunto, porque muita gente fica em dúvida, né, entre um intercâmbio nos Estados Unidos ou um intercâmbio na Europa. Então hoje a live vai ser especificamente pra tirar as dúvidas de vocês sobre as diferenças de intercâmbio entre Estados Unidos e entre Europa. A gente vai falar sobre as diferenças em questão de mercado de trabalho, né, como que é o salário na Europa, será que vale a pena o salário para um estudante, como é nos Estados Unidos, como é a questão do visto de estudante pra quem quer ir pra Irlanda, né, como é a questão de validação de diploma, como é a questão de opções de legalização. Qual o país que tem uma legalização mais fácil, Irlanda ou Estados Unidos? Enfim, eu acho que vai ser um assunto muito bacana, então vão chegando, nós vamos discutir muito, a gente vai conversar muito sobre isso mesmo, então fiquem super à vontade, tá? Eu vou trazer então o Matheus, o Matheus é brasileiro, o Matheus foi meu colega de trabalho, a gente trabalhou juntos na RBS, essa filhada da Globo lá no Rio Grande do Sul, a gente trabalhava na área do esporte, e olha só que coincidência, eu e o Matheus, a gente decidiu mudar de vida, ou seja, ir embora do Brasil justamente na mesma época, só que a gente foi pra destinos diferentes, a gente era sempre muito junto quando a gente trabalhava na TV, e a gente decidiu ir pra destinos diferentes, a gente sempre falava sobre isso, os dois já eram cidadãos do mundo, os dois viajavam bastante, gostavam de fazer mochilão, aventuras, enfim, e a gente decidiu os dois embarcar numa nova experiência de vida, deixando toda a nossa carreira de jornalistas no Brasil, e ele voou pra Europa e eu voei para os Estados Unidos, e o Matheus tá desde então morando aí, há mais de seis anos que ele mora na Europa, e hoje ele vai trazer um pouco da experiência dele também, e a gente vai falar sobre essas diferenças entre Europa e Estados Unidos, para vocês entenderem mais. E aí, Gregory! O que você tá fazendo, meu Deus? E aí, só tô no barões aqui te esperando, que ó, o pessoal que não sabe, uma e meia da manhã. Ó, gente, isso aqui é amigo, viu? Uma e meia da manhã, eu tô esperando aqui, viu? Não tem noção, é uma e meia da manhã, aonde ele tá, tá morando em Barcelona, hoje na Espanha, e eu fiz ele me esperar, eu disse, você tem que me esperar pra gente fazer essa live hoje. Ó, aqui, ó, que você me ajudando também, ó, ó, que você me ajudando aqui, ó. Não acredito! Tem o teu aí ou não? Eu tenho a cuia, mas eu não tenho a erva. Não tem a erva? Não, eu quero falar... Quanto que é a erva aí? Aqui também é caro, aqui meio quilo sai em torno de 4,50 euros, 5 euros, e um quilo, quase 10 euros, né? Meu pai do lado! Bom, vamos falar mais sobre isso, que eu acho que o pessoal vai adorar, porque o pessoal quer saber tanto sobre as diferenças entre Estados Unidos e Irlanda, porque Irlanda é um dos destinos preferidos de brasileiros, né, pra fazer emprego, em função do valor, do fazer dinheiro, porque é muito barato. Você sabe quanto é que tá hoje pra fazer o intercâmbio pra Irlanda? No total, o que acontece, né, vamos começar das regras lá, que praticamente são as mesmas, desde a época que eu fui pra lá, eu fui pra Irlanda em dezembro de 2014, e aí você tem, então, que comprar o pacote, né, do intercâmbio, da escola, e também levar uma quantia de 3 mil euros, né, pra comprovar que você tem um valor pra se manter nos primeiros meses, né, de vivendo na Irlanda. A passão financeira aí é 3 mil euros, então. 3 mil euros. Mas tem quanto tempo de curso? Quando eu fui, era um ano, era um ano de curso. Depois mudou pra 8 meses. Então, agora é 8 meses. O intercâmbio dura 8 meses. E pode renovar mais 2 vezes. Ou seja, no total, o brasileiro pode ficar, como intercambista de curso de idiomas, 2 anos. 2 anos no total, na Irlanda. No total. Tá. E se depois desses 2 anos... É, eu ia te perguntar... Se ele quiser continuar na Irlanda, ele tem a opção de fazer uma universidade, né, que é um grande investimento, né, não é barato fazer uma universidade na Irlanda. Mas tem gente que faz, né, junta a grana, faz. Então tem essa opção. Então é um valor médio de universidade na Irlanda? 4, 5 mil euros. Por ano. Por ano? É. Ah, não é tão caro assim, não. Não, não é tão caro. Dá pra juntar. Se economizar nas pints, dá pra juntar. Se a gente for fazer um comparativo aonde eu moro, eu moro em San Diego, na Califórnia, e se a gente for fazer um comparativo com Dublin, na Irlanda, são cenários completamente diferentes. Completamente diferentes mesmo. Aqui eu olho pro céu, nossa, tem sol, o céu tá azul. Se você olha pra Irlanda, o que você vê no céu? Maior parte do tempo é cinza. Cinza, sem sol. É, no inverno é bastante. Depois, na primavera, verão... É que assim que acontece. Eu sempre contei muito nos vídeos, sempre fui muito verdadeiro no ponto. Até tem gente que me chama do homem do tempo, porque eu sempre dou o tempo lá da Irlanda, agora do aqui de Barcelona. Mas olha aqui, mas é uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, assim, a Irlanda, o verão da Irlanda, por exemplo, 30 graus foi histórico. e foi há muitos anos atrás, entende? É muito tempo atrás. O verão da Irlanda é 19, 20 graus, 23 graus. Mas eu gosto, eu adoro a Irlanda, acho super válido. Aqui também, ó. Lá na Irlanda, pagam por hora. Eu quero saber todos os detalhes, porque assim, o pessoal que já acompanha minhas lives, ele já vem com papel e caneta, viu, Mati? Porque justamente já querem anotar tudo. Nossa, peraí, como é que é a Irlanda? Como é que é os custos? Quanto que ganha? Essas coisas todas. Então, nós vamos fazer um comparativo. Por isso que a gente tem que começar primeiro com os valores, né? Você começou ali de um intercâmbio de oito meses, né? Então, o inicial são oito meses, né, Irlanda? É. Tá. Aí você leva três mil euros para comprovar. Tá. Então, de comprovação, ó, gente, vou anotando aí. Intercâmbio, oito meses, Irlanda. Aí você tem que ter uma comprovação mínima de três mil euros. É. Tá. E aí, qual é o valor do curso para esses oito meses? Vou te falar, sim, da escola que eu estudei por todo o tempo lá, que foi o Academic Bridge. Eles tomam curso, hoje custa, em média, dois mil e setecentos euros. Uma passagem aérea, São Paulo e Irlanda. Ah. Não é voo direto, não tem voo direto Brasil para Irlanda ainda. Ainda, mas vai ter uma hora. A quantidade de brasileiros que tem lá vai ter uma hora. em torno de uma média de seiscentos e trinta euros. Seiscentos e trinta São Paulo e Irlanda. São Paulo e Irlanda. Vamos colocar aí, vamos colocar aí, eu vou te dizer assim, uma dica. Mil euros a mais. No quê? Na comprovação? Na... Para não ficar com a corda no pescoço. Entende? Eu digo assim, eu levei quatro mil euros. Por quê? Porque eu tinha que... Tu vai chegar na Irlanda, vai pagar a hospedagem depois, vai te mudar, vai pagar para tu casa, vai pagar alimentação. Tem vezes que tu não consegue emprego, digamos que tu não consegui emprego no primeiro mês, no segundo mês, sabe? Eu fui conseguir emprego no terceiro, quarto mês. Então, você não conseguiu chegar logo e ter emprego, não? Não cheguei trabalhando, não. Eu fui procurar, mas a gente consegue. Tá. Até eu ia te contar sobre isso. Vamos só falar de uma coisa que eu acho importante para o pessoal, a questão do visto para a Irlanda. Precisa de visto ou não precisa de visto? Vamos falar agora. E não precisava. Tá. Até por... Agora vai precisar. Então, o que acontece? A gente está num período que, assim, a Irlanda, até 5 de março, está em confinamento, está com as restrições, o pessoal não pode se distanciar, não pode se distanciar de casa até 5 quilômetros. Entendeu? São restrições bem rígidas em relação aos outros países da Europa. E até 5 de março, eles não estão recebendo nem intercambistas. Tá. Eles estavam recebendo os intercambistas. E agora, assim, eles vão exigir o visto, mas essa questão do visto vai ser... Eles estão definindo como é que vai ser, sabe? Não se sabe ainda como será feita a documentação. Vai ser feita no Brasil, tudo, mas nada está... Também de taxas de visto ainda nada? Eu acredito que não tenha taxas, mas mais... Não vai ter uma taxa, Mati. Duvido eles não botarem alguma taxinha para visto. É, eu não me falaram em taxas, mas eu digo assim, a partir de 5 de março que vai estar mais esclarecido isso aí. Então, agora, não precisava desse visto de intercambista. Agora, com a questão da pandemia, eles estão pedindo. A custo de vida, quanto mais ou menos é um aluguel na Irlanda? Fala assim, digamos assim, lá na Irlanda, não sei se nos Estados Unidos é comum dividir moradia. Aqui na Europa é muito comum. A gente no Brasil, eu não estava acostumado, a gente já dividia apartamento no Brasil, mas a gente acaba morando sozinho na maioria das vezes no Brasil. Então, assim, na Irlanda, um quarto para compartilhar, um quarto duplo, geral pode sair entre 300 e 500 euros por mês. Um quarto compartilhado. Compartilhado. Entre quantos? Aí depende da tua localização na cidade. Se tu morar perto do centro, ali na região turística, bem central, onde fica o Tampa Ubar, também que é a região dos clubs, vai pagar caro. Se você trabalha na Irlanda, as tuas 20 horas, que tem jeito de trabalhar, você paga esse aluguel. Você paga esse aluguel, você paga a sua alimentação, paga a roupa. Então, se a pessoa trabalha as 20 horas, e depois... Porque lembra assim, vamos falar então do intercambista, o que ele tem direito a trabalhar lá. Trabalha as 20 horas, e depois tem dois períodos do ano, que pode trabalhar 40 horas. São os períodos de férias. Entendeu? Sim. E o que acontece também, tem muitos, vamos falar assim entre nós, que tem muitos serviços na Irlanda, que acaba te dando mais do que 20 horas. Eu, por exemplo, quando eu era intercambista, muitas vezes eu acabei trabalhando mais do que 20 horas. Mas podia? Podia assim? Não implica nada? É, o que acontece? Tu não pode voltar na aula, né? Essa é a questão. Qual é a boa porcentagem? 80% de frequência? Agora, é 75% ou 80% de... É, entre os feios. 75% ou 80% de atendentes. Né? 85%. E assim, ó. Mas, e por que acontece? Porque depois que tu quiser renovar, né, o teu intercâmbio, tem que comprovar que teve essa presença nas classes de 85%, tá? Então, ao trabalho, quanto que é a hora que o estudante... Aliás, tem uma hora mínima aí de trabalho para o estudante? Tem. A hora mínima é 10,25. 10,25. Em torno de 10,25, 10,30 euros. 10,25, 10,30 euros, tá? Se são 10,25 a hora, vezes 20 horas por semana, então, dá mais ou menos aí 820 euros por mês de salário. Vou te dizer aqui, ó. De 1º de junho a 31 de setembro, pode trabalhar 40 horas. 1º de julho? Junho. Junho. A? A 31 de setembro, pode trabalhar 40 horas. Então, é nesse período que a galera for mais dinheiro. Porque daí, nesse período, ela vai... E depois... Pode ficar. também 40 horas. E eu não preciso estar em férias nesse período. Tu entende? Por exemplo, eu trabalhava muito fim de semana. Eu não precisava ter... Eu ia na aula tranquilo e trabalhava fim de semana. Eu trabalhava depois da minha aula. E dessa questão, por exemplo, já que vocês têm direito a 20 horas por semana e só 40 horas durante as férias, se caso, por exemplo, durante a semana você fizesse mais do que essas 20 horas, é permitido? Ou a imigração fica em cima? Como que funciona esse controle? A imigração não fica em cima disso. Ah, é tipo... Uhul! É isso. Entendi. Eu até fiz o cálculo aqui para o pessoal que quiser anotar. O salário na Irlanda para quem trabalha 20 horas por semana fica 820 euros. E durante o período de férias, que vai do dia 1º de junho a 31 de setembro. Eu não pergunto a outra data que você falou em dezembro. 15 de dezembro a 15 de janeiro. 15 de dezembro, 15 de janeiro. Então, nos... Ó, a Rangel Marise está falando assim que venta muito. Venta, Rangel. Venta bastante. Venta, mas faz parte da brincadeira. Faz parte, né? Ó, gente, o salário durante as férias que vão de... Primeiro... As férias vão de... 1º de junho a 31 de setembro e depois do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro. O salário vai para 1.640 euros. Então, vai para 820 euros. para 20 horas e durante o período de férias 1.640 euros, tá? Mas em relação ao trabalho dos estudantes, geralmente, quais são os tipos de trabalho que o estudante faz na Irlanda? Olha só, lá na Irlanda, por exemplo, até é legal também que você me conta depois nos Estados Unidos. Eu acho que a jogada funciona quase a mesma. Eu digo o pessoal assim, ó. O teu primeiro emprego vai depender muito do teu nível de inglês, né? Então, digamos, se você não sabe nada de inglês, vai lá com o inglês zerado, pode ser que tenha que pegar mais umas cascas grossas, sabe? Fazendo faxina, quando vê, tá lá no... ajudando lá a recolher os copos no pub, né? Eu acredito que já uma garçonete já tem que ter o inglês, né? Então, aí, você entende? Depende do nível de inglês vai depender do primeiro emprego. Mas aí tem garçonete, tem trabalho em hotel, tem galera que trabalha nos hotéis arrumando o quarto, né? Housekeeping. Tem o pessoal que trabalha de recepcionista, aí já tem o inglês. Tem muita gente, muito brasileiro trabalhando com comércio na Irlanda. Tem muitos brasileiros lá trabalhando com delivery, né? Tem muito brasileiro que trabalha com... Lá eles chamam de... Agora eu tenho esquecido o nome. Que é os tuk-tuk, sabe? Me deu um branco agora no nome. E a bicicletinha lá... Aqui também tem em São Diego. Mas é caro pra dentro. Não vale a pena. É, lá também... Lá tem mais acessível. Aqui em Barcelona tem bastante também. Mas não vejo brasileiros aqui trabalhando nisso. O pessoal tá falando que em Irlanda setembro tem 31 dias. Eu também não tinha me tocado. Obrigada por que avisou aí. Setembro tem 30 dias. Por isso que a gente é de humanas, né? A gente falou primeiro de setembro a 31 de setembro. Não tem que ir no setembro. Só se for na Irlanda mesmo, né? Não, gente, é 30. Desculpa. Matheus falou 31. Eu anotei 31 e eu também falei 31. Eu não faço 31, né? Então tá 30. É que era ano bissexto. Era o ano bissexto. E a pessoa que me passou antes de botar o dia em fevereiro botou em setembro, gente. É que o Matheus decidiu botar o ano bissexto lá em setembro, gente. Tá aí. Essa foi a questão. Questão, Matheus, de legalização. Como que funciona a legalização na Irlanda? Em Dânia, especificamente. Existe visto de trabalho aí? Tem. Na Irlanda tem. Na Irlanda tem permanente trabalho. De estudante não tem. Não tem direito a... De estudante, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, se você estuda e você ganha uma permissão de trabalho e você começa a trabalhar numa empresa americana, a empresa pode patrocinar um visto de trabalho pra você. aí tem essa possibilidade também? Tem também. Mas aí é o visto de trabalho, né? Não é o visto de estudante. É que eu te falo de visto de estudante, de um intercambista, porque, por exemplo, aqui na Espanha, se a pessoa estuda por três anos e é intercambista e trabalha aqui, ela pode vir a pedir o visto de... Espanhol. Então, Espanha, com visto de intercambista, depois de três anos e trabalhando, tu pode buscar esse visto permanente. Na Irlanda, a gente vê que não é. Se isso for a tempinha, a gente fala do intercâmbio da Espanha. Podemos já emendar... Vamos falar outro dia da Espanha. A gente pega e fala. Eu fico acordado até as duas da manhã. Então, quais são as formas mais fáceis de você conseguir um visto de trabalho na Irlanda? Que tipos de áreas, geralmente? A partir de TI, eu já ouvi falar, engenharia. É mais assim, Dani. Mas TI, bastante. TI, bastante. Você sabe que eu moro em San Diego, na Califórnia, e aqui é praia, né? Aqui é praia. Sim. É uma das maiores cidades dos Estados Unidos, é San Diego. Tem várias praias aqui, na verdade. Aqui no estúdio, você encontra de vários valores. Uma cliente minha consiga um estúdio bem no centro de San Diego, em downtown, que a gente chama. Ela está pagando mil e cem dólares. Quanto? Mil e cem. Tá, mas então, tu imagina mil e cem dólares. Quanto é a hora trabalhada aí? 14. É 14 dólares, mas esse é o mínimo, né? A gente está falando de mínimo. Por exemplo, se você tem experiência, tem meninas que são babysitter aqui, que elas ganham 20 dólares, 25 dólares a hora. É, já na Irlanda não vai acontecer, acho que não. Babysitter na Irlanda não vai ganhar 25 euros. Vai ganhar. A babysitter é melhor aí nos Estados Unidos. Por exemplo, o pessoal cobra ali. Também tem isso. Também tem isso. Tem as meninas que trabalhavam com, trabalham com, eles chamam de au pair lá, que elas moram na casa da família, né? Também tem au pair, mas a au pair aqui não ganha esse salário. A au pair ganha salário bem mais baixo aqui nos Estados Unidos. É, ganha mais baixo. É diferente. Eu estou falando de meninas que trabalham com babysitter mesmo ou com famílias, assim, a família precisa, por exemplo, essas meninas chegam a ganhar um salário bom. Você vai ganhar de 15 dólares até 25 dólares a hora, dependendo da família, né? Eu estou dando valores, por exemplo, estúdio, mil e cem, aqui em Sandia, que é praia, né? Tipo, é praia mesmo. Tem, claro. Ou não, se você for analisar, o valor tinha que ser muito mais caro por ser Califórnia, por ser praia, né? E quando eu faço um comparativo, por exemplo, nem você está falando dos preços da Irlanda, eu vejo que já não é tão caro assim como as pessoas pensam. Outra questão é os quartos, por exemplo. Aqui em Sandia, quarto compartilhado, você encontra quarto compartilhado por 450, por 500, por 600 dólares. Eu estou com um cliente meu que ele está num quarto privado aqui em Sandia, ele num quarto e um casal no outro quarto. É uma casa de dois quartos. No quarto dele, sozinho, ele paga 500 dólares só pra alugar o quarto dele, sozinho. É, isso é... Na Irlanda, a mesma coisa. 350, 400, 500 euros. Olha aqui, mesmo a Cassie Brum mandou aqui, ó. TI, Engenharias, Enfermagem, Account Students, eu não sei que profissão essa aqui, Account Students. Contabilidade. Contabilidade. É, contabilidade, mas estudantes profissionais conseguem Stamp 4 nessas áreas. Alguém tinha comentado antes que eu vi ali, Enfermagem, Chefe de Cozinha foi o 2 na Irlanda, ou 2 na Irlanda, eu não era falando. 2 na Irlanda. Chefe de Cozinha, Engenharia Civil, Elétrica, TI, são as áreas que dão visto de trabalho na Irlanda. Mas, gente, vamos fazer então agora o comparativo, tá? Agora com os Estados Unidos para a gente ficar, para a gente alinhar aqui a questão dos valores que o Matheus estava falando da Irlanda, né? O pessoal estava comentando sobre a questão, ah, Matheus, questão de validação de diploma, você sabe? Que nem agora, por exemplo, vou fazer uma pergunta pessoal para você, você responde se você quiser, tá? Por exemplo, você, que era jornalista que nem eu no Brasil, para você atuar como jornalista, por exemplo, hoje na Europa, você precisa validar alguma coisa nesse sentido ou não? É possível validar. Eu não validei meu diploma aqui, não, eu não sei dizer como é que funciona, mas é possível, mas leva um tempo também. Leva um tempo? Mas você sente, como é a aceitação do mercado de trabalho para o imigrante aí na Europa, na tua opinião? Eu acho bem boa, assim, dependendo, eu acho muito boa, mas claro, Dani, vamos falar assim, quando tu vai, acaba vindo para, dependendo da área que tu trabalha, por exemplo, às vezes tu não, por exemplo, tu faz um jogo, aqui, eu não me vejo trabalhando com televisão aqui na Espanha, entende? Ou na Irlanda. É diferente, então acaba assim, eu acho que a pessoa tem que ver o que ela busca, se a pessoa trabalha já vem com o foco de uma área, por exemplo, de uma TI, de uma engenharia, tudo bem, ou se quer trabalhar na sua área, mas tem muitos brasileiros que trabalham na sua área aqui, aqui em Barcelona, por exemplo, psicólogos trabalham na sua área, engenheiros, também, então depende se é uma área que proporciona, que tem um campo amplo. Eu vou fazer o comparativo, o Matheus deu os valores da Irlanda, Dublin, na Irlanda, e eu vou fazer o comparativo com San Diego, Califórnia, tá gente? Para quem quiser anotar aí também, para a gente poder fazer mais ou menos igual, tá? Aqui, por exemplo, se alguém quiser vir estudar aqui por três meses, aqui o visto ele é de quatro anos, tá? Nos Estados Unidos, diz o visto de estudante ele é de quatro anos, então você pode ficar estudando no país por quatro anos, e se você quiser continuar além desses quatro anos, você pode, você não precisa necessariamente renovar o visto de turismo, se você quiser, turismo, estudante, se você quiser renovar o visto de estudante, você renova solicitando um novo visto no consulado no Brasil, mas se você não quiser tirar um novo visto, quiser continuar estudando aqui após esses quatro anos, você pode, basta comunicar à sua instituição de ensino, eles vão continuar mantendo o teu evento ativo, você vai continuar frequentando as aulas e tá tudo certo, mesmo após os quatro anos, a pessoa pode continuar sendo uma estudante nos Estados Unidos. De idiomas? Hã? O estudante de idiomas? O estudante de idiomas pode estudar o tempo que ele quiser, a única questão é que ele tem um limite de anos por escola, então vamos supor, se ele ficou dois anos na escola X, ele tem que trocar de escola, tem que trocar de escola, tem que trocar de escola, mas ele pode continuar no mesmo curso de inglês por anos, se ele quiser, mas como a gente sempre fala em escadinha, não é o foco, você não vai vir pra cá pra ficar quatro anos estudando inglês, obviamente as pessoas vão querer continuar, né, aí, daqui a pouco uma educação, sei lá, ou na sua carreira, ou iniciar uma nova carreira também, aí vem os valores de faculdade, aí os valores de faculdade fica muito parelho com vocês aí na Europa, na verdade, uma faculdade, mais ou menos uma faculdade, vamos dizer, de valores mais baratos aqui, é em torno de 40 mil dólares os quatro anos de bacharelado, então pensa aí que, deixa eu ver aqui, dá mais ou menos uns 10 mil dólares por ano, mais ou menos, né, 10 mil dólares por ano, isso tô pegando mais baratos, é mais caro então, 10 mil dólares por ano, é mais caro, mas aí vem a pergunta, se você for no mercado de trabalho em qualquer lugar do mundo, qual diploma vai ter mais peso, um diploma na Irlanda ou um diploma nos Estados Unidos? Se você vem pra cá pra estudar, mas a sua intenção daqui a pouco é mercado de trabalho em outros países, né, daqui a pouco Europa, qualquer outra coisa, qualquer diploma aqui nos Estados Unidos vale ouro, é impressionante, é impressionante, então nesse ponto, e curso profissionalizante tem aí também? Tem, tem cursos profissionalizantes, eu chamo de curso de qualificação profissional, né, porque quando a gente fala de curso profissionalizante, muita gente confunde com cursos como, por exemplo, cursos de curta duração, por exemplo, recepcionista, técnico elétrico, que são cursos profissionalizantes de curta duração, que duram geralmente seis meses, por aí, que não te dão permissão de trabalho, que não te dão nada, né, agora cursos de qualificação são cursos de longa duração, e esses cursos permitem que o estudante trabalhe aqui nos Estados Unidos, aí a pessoa pode trabalhar 20 horas, depois 40 horas, a diferença é que a pessoa pode ser, pode conseguir o visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, assim como na Europa tem essas profissões com demanda alta de oportunidades, como enfermagem, TI, por exemplo, aqui nos Estados Unidos também tem, mas a questão é que nos Estados Unidos também tem oportunidades para as outras áreas também, vai depender muito do perfil profissional do imigrante, na verdade, então a possibilidade tem, e tem a possibilidade ou do visto de trabalho ou da residência permanente direto, do green card por trabalho também, então tem duas formas dele conseguir a legalização aqui, ele pode ir direto, ele pode ir saindo de um visto de estudante e ir para um visto de trabalho e depois migrar para um green card por trabalho, ou ele pode sair de um visto de estudante e ir direto para um green card por trabalho, então ele tem duas formas, na verdade, só que o visto, isso é legal, mas qual é a diferença da Irlanda para o estudante da Irlanda para o estudante dos Estados Unidos de inglês? É que o estudante da Irlanda ganha permissão de trabalho de 20 horas, o estudante de inglês nos Estados Unidos só tem permissão para trabalhar na escola que ele estuda, só que quando ele ganha, quando ele vai para um curso de qualificação profissional, por exemplo, aí sim ele ganha permissão de trabalho, ele pode trabalhar fora do campus, ele pode trabalhar em qualquer empresa americana dentro da área que ele está estudando, se ele é da área de TI, ele vai procurar empresas de TI, se ele é da área de administração, vai procurar empresas de administração, então ele consegue ter esse leque depois, porque aqui nos Estados Unidos, a diferença dos Estados Unidos, o que eu não concordo sinceramente falando, eu acho que o estudante de inglês, ele traz muito dinheiro para a economia americana e eu acho que eles deveriam ter uma questão, mas para eles, o que para eles consideram um imigrante é um imigrante qualificado, então para eles te darem uma permissão de você ter uma experiência aqui, você tem que mostrar que você está tendo uma evolução na sua qualificação profissional, então esse é o ponto, de acordo com eles, eu discordo, eu acho que o curso, pelo menos o de inglês, poderia ter 20 horas de trabalho assim como é. Sim, claro, porque como é que o intercambista de inglês, como é que ele se mantém, se ele não, por exemplo, porque não são todos que vão conseguir emprego na escola? Na verdade, não, aí vem uma coisa, muitos estudantes aqui que não têm permissão de trabalho, que muitas vezes não encontram oportunidades nas escolas, justamente porque muitas escolas são pequenas, eles acabam trabalhando sem ter a permissão de trabalho, trabalhando com entrega de comida, com delivery, com glitter, e mesmo trabalhando sem ter permissão de trabalho, eles ganham esses salários que eu te falei aí, 20 dólares a hora, 25 dólares a hora, mais ou menos isso. Mas são trabalhos que eles não podem fazer legalmente, entendeu? Então, tem esse lado. Por isso que muitos vêm para cá, mas mesmo não tendo permissão de trabalho, trabalham em profissões, né, para conseguir rendimentos, enfim, mesmo não podendo, sabendo que isso, lembrando, gente, isso é um risco, todo mundo sabe, isso é um risco porque, querendo ou não, se caso, aconteceu uma denúncia ou da escola ou de alguém, daqui a pouco, a pessoa tem várias complicações imigratórias em função disso, mas é bem comum isso acontecer, é bem comum mesmo as pessoas fazerem isso aqui. Agora, com o novo governo aqui nos Estados Unidos, a gente espera que exista aí uma flexibilização em relação à imigração para quem está vindo para cá se qualificar, né, seja estudando ou quem está buscando já um vício de trabalho direto, né, para conseguir ter mais formas de legalização. A gente espera, né, que esse novo presidente aí abra um pouco mais os caminhos, né, daqui a pouco tenham mais oportunidades para o pessoal que está fazendo tudo certinho. A gente já está vendo já que ele está movimentando algumas questões de vícios de trabalho. Então, a gente vai... Isso é muito bom, isso é muito bom. Em relação a vistos, para o visto de estudante aqui nos Estados Unidos, o estudante tem que pagar duas taxas, uma taxa de 350 dólares, que é a taxa civis do estudante internacional, e uma taxa de 160 dólares, que é a taxa consular para emitir o visto. Então, são duas taxas. A questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos é chato na questão final da legalização, é, mas ao mesmo tempo ele é flexível para imigrantes, porque ele permite que até quem entre como turista aqui nos Estados Unidos troque um status para estudante para poder continuar ficando mais tempo aqui. Então, existe flexibilização. Se você é um estudante e ganhou um visto de quatro anos, se você quiser ficar quatro anos estudando inglês, você pode, e não é todos os países que fazem isso, não. Tanto que a Irlanda aí já estipulou, é dois anos e deu, é dois anos de inglês, depois você tem que ir para uma faculdade ou tem que sair do país. Então, essa é a questão, entendeu? Os Estados Unidos flexibiliza nesse sentido, mas, obviamente, eles colocam muito mais empecilhos na questão de legalização, porque todo mundo quer ter uma legalização nos Estados Unidos, inclusive os próprios europeus querem vir ter um green card nos Estados Unidos. Ele é o destino com muita gente. San Diego, com a questão mínima de três meses, 4.500 dólares. Agora, questão de valores de curso, em San Diego você paga 400 dólares por mês no curso de inglês. O forte público com os valores aí, como é que são, para fazer o comparativo com a Irlanda? Então, aqui a gente tem um passe, você pode comprar o passe mensal, que te dá direito a andar tanto no trolley, que é o nosso metrô, ou no ônibus normal, né? A gente tem aqui o trolley, eu estou falando de San Diego, tá, gente? A gente tem o trolley e a gente tem o ônibus normal. Então, esse passe que você compra mensal, você pode usar em todos eles quantas vezes você quiser. Se você tiver que usar sete vezes no dia, você usa sete vezes no dia, tanto faz. Qual é o valor desse daí? Se eu não me engano, a última vez que eu vi estava 80 dólares o valor mensal. Agora é 6 o dia e o contínuo 72 o mês. Ela está atualizando aqui. Obrigada, viu, Márcia? 6 dólares o dia e 72 o mês. Ela acabou de atualizar aqui. Então, tá 6 horas e como eu falei, você usa ilimitadamente. Você ganha um cartãozinho e você vai passando um cartãozinho tanto no trolley quanto no ônibus. Isso é bem comum. Acho que os dois países, tanto a Irlanda quanto os Estados Unidos, acho que o estilo de intercambista é muito parecido. Se vira, sabe? Sim, intercambista tem que se virar. Se vira total, assim. Então, isso é muito legal. A única diferença que eu vejo entre o intercâmbio da Irlanda e o intercâmbio dos Estados Unidos, se você for ver, é que eu acho que na Irlanda tem a questão da permissão de trabalho que é maravilhoso para o estudante de inglês, né? Os Estados Unidos não tem. Porém, o intercâmbio de inglês na Irlanda, ele tem tempo limitado de dois anos. Nos Estados Unidos não tem tempo limitado. Então, você pode ficar mais tempo estudando. Obrigadão, Mati. Foi muito legal. A gente perguntou muita coisa bacana. Vamos marcar, então, Mati. Vamos falar da Espanha. Intercâmbio na Espanha. Vamos. Tá bom? Vamos falar da Espanha também, do intercâmbio na Espanha, como é que funciona. Eu vou contar para vocês também. Estou aprendendo também aqui, estou chegando, mas a gente vai trocar uma ideia contra o pessoal também. Muito obrigado, viu? Um beijão. Saudades. Um beijão para todo mundo. Um beijão de intercambistas. A gente faz uma live só de perrengues de intercambistas. Vai ser muito legal. Essa sim, vai ter horas e horas para contar. Tá bom, então, beijo, Mati. Se cuida aí, tá? Beijo, pessoal. Até mais. Até a próxima. Obrigada por todo mundo que ficou aqui, ferreiro na live até o fim. Obrigadão, viu? Obrigada por vocês. Valeu. Tchau, tchau, tchau.